Oi e aí tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de maldita Castilha e ex-curse Castaílio é o Castilho é espanhol negócio aí é um jogo de plataforma 2D pixelado assim ele é bem inspirado em Ghost Goblins e existe uma versão gratuita dele para jogar na PC se você quiser jogar ficar curioso para dar uma jogadinha pode jogar no PC tem versões dele gratuita ele tá costando 23 reais o preço normal dele que é um preço bem bacana né não é caro não preço bem convidativo né e eu não recebi gratuitamente eu comprei esse jogo faz um tempão já acabei me enrolando para trazer para o canal então eu vou fazer o gameplay dele aqui rapidinho ele tá instalado aqui no SSD mas é um jogo ridículamente pequena assim tem tem porque se você está aí só por instalar mesmo mas vamos lá mas antes é claro né de iniciar aqui o gameplay gostaria de agradecer os membros inscritos do canal são aqui o Guilherme e não sou eu Felipe Cass e Edson Alves então muito obrigado aí pela força de vocês pela ajuda e é claro é voltar aqui o gameplay e ele é seus outros membros e inscritos também ajuda o canal a crescer lembrando se você tá curtindo os livros do se quiser se pretende comprar um para você para alguém da sua família ou pessoa pelo inimigo solista Considere adquirir utilizando o link de associado que eu deixei aqui na descrição do vídeo beleza vamos iniciar aqui o gameplay e aí eu carrego alguns fosse um jogo de arcade mas na verdade não é um jogo de arcade um jogo Indie mesmo né feito por uma única pessoa que é o louco mar louco malito se procurar louco malito ele vai ter vários joguinhos assim arcades inspirados né como se fosse retcons assim de jogos famosos pode escolher aqui a tipo de tela né eu vou deixar aqui na terceira porque ficar um aquele efeito arcade ainda tem um desenho no que do lado fica bacana eu já joguei esse jogo mas eu joguei no pc deu a versão que não tem tantas fases alguns modos assim essa versão digamos assim mais completinha E aí no caso é basicamente um Ghost in Goblins espanhol na espaço na Espanha aí tem os monstros meio inspirados em certas culturas aí da Espanha enfim pode ver a primeira fase bem parecida personagem é parecido também da faquinha os pauzinho o jeito de pular também é difícil para um caralho esse jogo eu vou botar aqui pegar esse bolozinho tá e eu recomendo assim de verdade o jogo para quem curte Ghost in Goblins não e jogos de Arcade assim difíceis E aí também E aí caramba e também sei lá é Castlevania e quem curte Castlevania acaba curtindo também o Ghost in Goblins e quem é a cara sem cabeça sem mão de usar né E aí e temática dos dois jogos é basicamente a mesma né Acho que agora temos um subchefe. Foda que esses homens só estão com um de vida. Ah, o escudo era para isso. Pegar a florzinha. Nossa, que sorte, hein? E a florzinha para quê? Não sei. Fiquei curioso agora. Tempo extra. Ok. É um joguinho que tem vários finais. São quatro finais. Um dos caminhos diferentes, se não me engano. Ah. Fogo santo? Não, é... Como se chama isso? É um negócio de água benta, né? Eu vi que percebo que a arma aqui é a mesma arma lá do Ghost Goblins, né? No caso, a dama tocha. E tem o mesmo esquema do Ghost Goblins que, assim, tem armas que contém alcances diferentes, né? Ela é até forte, mas... Opa, não viu, bicho. Ela é até forte, mas o alcance dela não é muito preciso, né? A faquinha acaba sendo a mais equilibrada, né? Com as armas. A faquinha acaba sendo a mais equilibrada, né? O que é isso aqui? Dinheiro. Adagas. Ah, isso aqui é bom. Aí. Caralho, sai daqui, ô, pedra puta. Morir? Ó, aqui já tá melhor. Aqui, essa área. Não. Aqui, essa área é a vida, mas agora não tá precisando. Ah, não. Aqui, essa área é a vida por causa de um saque ingênuo, só. Aqui, essa área é a vida por causa de um saque ingênuo, só. Caralho, que susto. Tinha visto, tinha nascido aqui. Ô, ai, merda. Fui tentar fugir de um, por esse outro ali. Caralho, isso aqui é... Bem em hard core mesmo, né? Não lembrava que era tão difícil assim. Consegui. Eu estava com uma vida, meu. Se eu perdesse agora, já era. Mas apesar de ser difícil, eu não acho ele tão difícil quanto o Gusto e Goblins. O Gusto e Goblins tem momentos que, é, tipo, parece que é só de fuder mesmo, entendeu? Muito bem, filha da puta, né? Essa parte aqui lembra muito o começo do Castlevania, o Wound of Blood, né? A gente tem um... Um cavalinho aqui, os inimigos... Atacando a gente aqui na carruagem, né? Carruagem, né? Isso aqui, né? E eu curto bastante, assim, a... A pixel art do... Do combo ali. Ai, que pena. Ele simula um pouco os gráficos de jogos de arcade, mas, ao mesmo tempo, é um pouco mais modernizado, assim, sabe? Mais coisa... Bem legal. Ih, preguinho. Isso foi. Pesada. Ixi, onde ele foi? Ah! A gente enfrenta ele depois, né? Só deu um gostinho do chefe, né? Ó, a gente se encontrou na floresta. Ovo de páscoa. Na verdade, era um ovo de arpia, né? Ah! Cheguei! Ah, não, porra! Cheguei do rio! Ai! Meu Deus do céu! Quase! Ah, um machadinho! Ih, caralho! Consegui! E aí? O ferrinho! O ferrinho, na verdade, né? Tinha que ser um machado. Ah, caralho! E aí? Quer dizer que era o detalhe do cenário. porra perdi a arma tá bom legal esse aqui deixa eu ver a página ela tira também tá muito muito antes o crédito usados no caso quando a gente usa o crédito né a gente perde o score né mas pode ficar continuando se eu não me engano dá para ficar continuando à vontade assim né eu tenho não tem créditos limitados né mas o lance de a gente terminar o jogo com apenas um crédito faz com que o raio score seja alto né é o esqueminha de jogo de jogo arcade né é aquele estilo de jogo assim que você vai levar ali uma hora uma hora e pouquinho para terminar mas é claro depende muito da sua habilidade né a primeira vez aí acho que vai levar até mais né caramba que hora que eu pulo aqui meu você quer ser o bicho lá Ah, que piraná-tua! Ah, caralho! Nossa, que... Que ideia legal esse negócio de jogar os negros. Ah... Eu agora tô sem nada, só a faquinha mesmo. Será que eu consigo matar ele? Tem que ser como um pouquinho mais de calma aqui. Ai, caralho! Quase! Eita porra! Ah... Aí, foi! Cara, tô deixando legal essa luta aqui, hein. Bem criativa. Vamos botar Interessante, gostei Como que ela aconteceu Interlúgio Dança da Praga Estágio bônus Caraca Isso aqui Acabou Aqui é bem castavana Uma armadura Sem corpo Ai, cara, comei Ai, cara, comei Ai, cara, comei Foi Será que tem como escapar? Acho que não Enfim, acho que é isso É um jogo muito bom Seriamente Mas sei lá, né Pode esperar uma promoção E ver se ele vai ficar ainda melhor Beleza? Então é isso Espero que tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Compartilha com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia E até o próximo vídeo Tchau